Boa noite, quarta-feira, 20 de julho. Hoje o Nesp Notícias discute a questão indígena. Nas últimas semanas, diferentes etnias protestaram contra mudanças na presidência da FUNAI, propostas pelo governo Temer. Vamos conversar com o presidente da Aracia, a associação Renascer em Apoio à Cultura Indígena, o professor Irineu Geá. E ainda nesta edição... Tarifa de água vai ficar 9,7% mais cara a partir de agosto. O aumento que pesa no bolso da população, de acordo com o presidente do DAE, vai ser pouco para o orçamento da autarquia. Hoje é dia do amigo, e você vai conhecer uma história inspiradora de amizade que começou ao acaso num hospital e uniu dois apaixonados por poesia. A água vai ficar mais cara em Bauru. O aumento da tarifa será publicado no Diário Oficial de amanhã. A população começa a desembolsar mais pelo fornecimento de água na tarifa de agosto. O reajuste vai ser de 9,7%, seguindo a inflação do período. Mas o presidente do DAE diz que a autarquia precisava de um aumento muito maior. O DAE solicitou um reajuste de 36,6%, mas a prefeitura autorizou apenas 9,7%, referentes à inflação registrada no período. Eu até acho a justificativa do prefeito válida. Ele preferiu punir nós, administradores, DAE e até a prefeitura que está envolvida, do custo contribuinte. Foi essa a política que ele usufruiu, que ele utilizou para poder dar esse aumento de 9,7% em detrimento dos outros que deveriam estar, que atenderiam os nossos objetivos, certo? Em 2015, o aumento solicitado para a tarifa foi de 57%. A justificativa do DAE era o crescimento das despesas por causa do alto custo da energia elétrica. Mas, na época, o município autorizou reajustes de apenas 35%. Desde então, o DAE não investe mais em infraestrutura de água e esgoto na cidade. Uma situação que deve continuar agora. Nós fizemos o plano diretor de água em 2014, principalmente em novembro, onde traz uma série de investimentos que nós tínhamos que fazer, né? Entretanto, há um recurso muito grande. Naquela ocasião, eram 276 milhões, aproximadamente. Em 2014, atualizando hoje, 300 milhões de reais. Tudo isso influencia e é difícil de se conseguir sem os recursos financeiros. Mas os consertos de vazamento de água por toda a cidade devem continuar. O que nós vamos tentar fazer, estamos fazendo, e também esse aumento, também ajuda a gente bastante, é minimizar o problema. E nós vamos tentar fazer até o final. Não vamos acabar, mas reduzir, nós vamos reduzir, estamos reduzindo, né? O reajuste da tarifa de água de Bauru vai ser publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira, e os novos valores passam a valer nas faturas que já vencem em agosto. A tarifa residencial mínima terá acréscimo de R$ 1,80 o valor final. Ela é cobrada para consumidores que consomem até 6 mil litros de água por mês. Mas para quem utiliza grandes volumes de água, o reajuste deve fazer muita diferença. André é dono de uma rede de lavanderias. Ele lembra que no ano passado teve de dispensar funcionários por causa do reajuste na tarifa de água. Também foi preciso adotar medidas para evitar desperdício. Com despesas que passam de mil reais por mês apenas com água, o empresário diz que vai ser difícil fechar as contas e evitar repasse do aumento para os clientes. Ficamos todos preocupados e põe em questão toda a nossa estrutura de abastecimento, de uso e de economia. A gente tem que usar toda a estratégia para poder gastar menos e não repassar essa parte para o cliente. A gente fala agora do tempo. Hoje já fez menos frio que nos últimos dias e a tendência é que as temperaturas continuem subindo aos poucos. Os detalhes na previsão do tempo com informações do IPMET e do CPTEC. Amanhã o sol aparece entre muitas nuvens no sul e leste do estado, mas as chances de chover são baixas. Nas demais regiões a previsão é de céu aberto. As temperaturas devem seguir baixas, mas sobem gradualmente conforme o fim de semana se aproxima. Em Bauru a umidade do ar agora é de 67%. Temos ventos de brisa a 5 km por hora. Hoje os termômetros variaram dos 9 aos 21 graus. Amanhã a mínima prevista é de 11 e a máxima é de 23 graus. Depois do intervalo a gente discute a questão indígena. Nos últimos dias manifestações em diferentes estados reagiram à indicação de dois generais para o comando da FUNAI. Quem explica para a gente por que os direitos indígenas estão sob ameaça é o presidente da Araci. A Associação Renascer em Apoio à Cultura Indígena, o professor Irineu Gea. Voltamos num instante só. Na última semana indígenas em diferentes estados do país se manifestaram contra a indicação de dois generais para o comando da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Eles foram indicados pelo Ministério da Justiça do presidente interino Michel Temer, mas tiveram forte resistência entre os indígenas. Por enquanto a Fundação segue com um presidente substituto. Quem explica para a gente por que os direitos indígenas estão sob ameaça por esse e por outros motivos é o presidente da Araci, a Associação Renascer em Apoio à Cultura Indígena. Vamos conversar com o professor Irineu Gea. Irineu, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço essa oportunidade. Irineu, como que você vê a indicação desses dois generais? O primeiro foi rejeitado, aí o governo interino Michel Temer indicou um outro general e os nomes, não poderia ser diferente, tiveram forte resistência entre os indígenas. Às vezes analisando esse fato político, às vezes eu penso que eu sou um analfabeto político, mas vejo que o nosso governo interino, ele é um analfabeto político. Talvez ele não conhece a história que aconteceu no período de ditadura militar, que não foi muito bom para os povos indígenas. Não só nesse período, mas observa o que? Que a omissão e violência direta do Estado, ela sempre conviveu na política indigenista em qualquer período da história. Seja ela na colônia, no império, seja na república. Sempre teve a omissão na questão indígena, nunca teve os bons olhos olhando para o indígena. E o indígena sempre foi visto como aquele que atrapalha o progresso. Então, a justificativa deles, quando eles chegaram aqui, foi que já que não produzem, vamos tomar suas terras. E foi que foi acontecendo, com o decorrer do tempo, foram tomando as terras, que hoje a gente vê aí essa luta constante dos indígenas, na questão da terra. Agora, na questão da FUNAI, eu vejo que é uma fragmentação do órgão federal. A FUNAI, pelo fato que essa política que eles estão querendo fazer é fragmentar a FUNAI, para ela perder força. E a única órgão federal que está junto com os povos indígenas é a FUNAI. Enfraquecendo a FUNAI, então, dificilmente FUNAI e indígena vão caminhar junto. Então, fica difícil. Então, eu vejo para esse lado aí, nessa questão. E essa indicação de generais seria uma afronta? Porque, como você já bem citou, pouco se fala, mas os índios foram ovo dos crimes cometidos durante a ditadura. É, exatamente. Até um certo tempo a gente não sabia. A sociedade não sabia e a sociedade não sabe o que aconteceu. Sabe sobre o período militar, mas em si o que aconteceu com os povos indígenas, pouco se sabe. Sabe através agora do documento que foi aberto, através de pesquisa do próprio órgão da Comissão da Verdade, começaram a pesquisar sobre a questão indígena e dentro desse relatório que eles fizeram, se não me engano, na segunda edição que eles fizeram, pesquisando na temática indígena, eles descobriram ali, dentro desse documento, que os indígenas foram 8.350 indígenas mortos nesse período. Da ditadura, 8 mil indígenas. E tudo começa em 1968, quando institui o AI-5, que é o Ato Institucional AI-5, que é a Operação Limpeza. Então, quer dizer, aquele que não está de acordo com a ordem do país nesse período, então vamos limpar. E fizeram com os indígenas. Eles atrapalham a ordem, o progresso, então vamos limpar. Então, são documentos que as pessoas, a sociedade em si, não sabe sobre isso. Então, eu estou trazendo para vocês, sobre essa informação, para as pessoas, para a sociedade. Vê o que está acontecendo. Porque quando fala em questão de terra, aí tem aqueles preconceitos, fala, mas o índio, entre aspas, quer terra para quê? Só que não foi ele que chegou nas terras aqui do Brasil. Chegaram aqui nas terras e quem estava aqui eram os povos indígenas. Então, hoje é tudo documento. E esses documentos não foram feitos. Processos de demarcação estão ocorrendo no Congresso. Então, esse é um outro ponto importante, né, Irineu? Vamos marcar bem que é a luta, uma das bandeiras da luta dos indígenas hoje, é pela não aprovação da PEC, do Projeto de Emenda à Constituição, 215. Essa proposta de alterar o texto da Constituição mudaria a forma de demarcação das áreas indígenas, né? Por que seria mais uma nova ameaça para a população indígena? Olha, para falar assim, de demarcação de terras, sobre a PEC 215, eu gosto de sempre abordar as cláusulas pétreas, né? Que, na nossa Constituição, pressupõe que as cláusulas pétreas é um Estado de direito. E quem fere esse Estado de direito está cometendo um crime. E a PEC 215, o que ela vem? Cometer um crime. Se ela for aprovada, vai ser contra essas causas pétreas, que foi ortogado na Constituição de 1988 aos povos indígenas. Ela passaria para o Congresso a responsabilidade de demarcar essas terras. Exatamente. O que já está no Executivo, volta de novo para o Congresso, né? Vai rever, vai ter demora em demarcação, vai rever essas demarcações de terras. Talvez não demarcando mais, por quê? Hoje a gente vê o que? O interesse do agronegócio, porque precisam de terras. E quem estão nas terras? Os povos indígenas. Mas só que os povos indígenas têm o direito dessas terras. Então, o governo tem que ver, tem que rever, e essa PEC não pode ser aprovada. Porque se for aprovada, é um extermínio em massa. Já aconteceu um extermínio na história do Brasil, e não se traz nos livros didáticos, não se ensina nas escolas, que o maior extermínio que aconteceu, o maior genocídio da história do Brasil, é com os povos indígenas, que eram cerca de 6 ou 8 milhões, e hoje são 870 mil. Então, isso não traz. Se lembra sobre o holocausto dos judeus, mas não se lembra dos holocaustos dos povos indígenas. Então, eu acho que, na minha opinião, eu afirmo que tem que rever isso aí, tem que rever esses livros didáticos, tem que repensar a questão indígena, trazer, abordar. O indígena é mais aquele de 1500. Os livros didáticos abordam o indígena exótico, o indígena... Estereotipado. Exatamente. Atrasado hoje não é mais assim. Hoje temos indígenas, professores indígenas, médicos indígenas, advogados, tem diversos indígenas, capacitados ainda até para assumir a presidência da FUNAI. Só que o governo, ele não abre a brecha para que um indígena possa assumir a presidência da FUNAI. Não só a presidência da FUNAI, em Brasília, mas em todas as regionais que tem no Brasil. Na minha opinião, eu acho que tem que ser assumido por um indígena capacitado. E tem indígena capacitado para isso. É nada mais coerente, né? Isso é para defender os interesses indígenas. Exatamente, porque quem conhece melhor a sua dor é o próprio indígena. Então, o indígena sabe a dor, sabe o sofrimento, sabe o que está acontecendo, sabe o que o parente está passando. Então, eu acho que tem que ser assumido, tem que assumir, um indígena tem que assumir a presidência ou a administração, tem que assumir. Então, mas só que é uma política fechada, né? Eu penso no meu pensamento que é uma democracia que não é para o indígena. Então, os negros têm representantes, os indígenas ainda estão alijados dessa representação. Exatamente. O indígena está à margem, bem às margens dos negros. Eu sei que tem a luta da minoria, mas o indígena está bem à margem mesmo. Então, é algo assim que a sociedade ainda não parou para pensar nessa questão, esses povos que estão sofrendo. os oriundos dessa terra. Tá certo, Irneu. Muito obrigada por tocar nesses pontos aqui no Nesp Notícias. E eu que agradeço essa oportunidade de estar falando sobre a questão indígena. E hoje é dia do amigo. E depois do intervalo, você vai conhecer uma história inspiradora de amizade. Eles descobriram a paixão incomum pela poesia por acaso e agora não sabem viver mais sem a força um do outro. Daqui a pouco, voltamos num instante só. A partir do mês que vem, os dois shoppings em Bauru vão oferecer uma nova opção de compra para os clientes e com produtos bem saudáveis. Uma feira agroecológica semanal. Os detalhes com a repórter Marisa Sei. As feiras vão ser organizadas em parceria com a SAGRA, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Quem vai nos dar mais detalhes é o titular da pasta, o Chico Maia. Chico, o que são essas feiras agroecológicas e que tipo de produtos consumidores podem encontrar? As feiras agroecológicas são feiras onde vários dos produtores já têm a certificação como orgânico ou estão em fase de transição para obtenção desse certificado, reconhecido pelo Ministério da Agricultura. São produtos que, na maioria, não utilizam agrotóxicos. Nós trabalhamos para incentivar o não uso, o não consumo de venenos, de agroquímicos nos alimentos. E essas feiras serão montadas em dois shoppings de Bauru, que será uma grande novidade para a cidade e também como uma grande vitrine para esses estabelecimentos que atraem muitas pessoas de Bauru e de toda a região. Para os produtores rurais, né? Qual é a vantagem de escoar os produtos em diferentes locais da cidade? É mais um espaço de escoamento de produção. Então, nós precisamos encontrar novos mercados para inserir os produtos da agricultura familiar. Então, nós queremos que mais estabelecimentos enxerguem o potencial que tem a agricultura, o produto que não utiliza agrotóxicos. Quando essas feiras nos shoppings vão ter início, já tem alguma data e horário específico? Sim. No Bauru Shopping, será inaugurada no dia 8, das 16h às 20h. No Boulevard, será no dia 16, das 16h às 20h. Então, nós convidamos todos os bauruenses, toda a região, para vir até os nossos shoppings, consumir produtos da agricultura familiar. Muito obrigada pelas informações, Chico. E se você quiser ver a lista completa de dias e horários das feiras em Bauru, é só acessar o site da Prefeitura. Marisa Sei, para o Nesp Notícias. Hoje é o dia do amigo. E o Nesp Notícias conta agora uma história de amizade inspiradora. É a Maria e o Ivair, que se conheceram ao acaso num hospital em Bauru e se aproximaram por um interesse comum, o amor à poesia. Hoje, um é o apoio do outro. Foi nesse balcão de hospital que a Maria e o Ivair se conheceram em 2009. O Ivair fazia o cadastro dos pacientes e aquele poderia ser um atendimento como qualquer outro. Mas o interesse incomum acabou ajudando a construir uma relação de afeto. O que me chamou a atenção foi quando ela assinou a ficha de atendimento dela. Eu percebi que era uma letra muito bonita. E eu elogiei a letra dela. Falei, nossa, que letra linda você tem. Aí ela falou assim, ah, eu tenho essa letra linda assim porque eu sou poetisa. Falei, nossa, que legal, eu também sou poeta. Aí eu fiquei interessada, sabe? E depois a gente sempre, quando eu vinha, né, pra cá, a gente se encontrava, mesmo que eu não passasse com ele, né? Eu dava um jeitinho de falar com ele. Apesar de serem próximos há mais de sete anos, a amizade se fortaleceu neste ano. Eles participaram juntos de um festival de poesia em Dois Córregos, cidade onde a Maria mora. Agora a nossa amizade ficou mais próxima ainda, através de mensagens, do Facebook, ligações. Todos os dias é bom dia, é boa noite, entendeu? Então ela conta sobre a vida dela, que não foi uma vida muito fácil. Aí eu conto do meu dia, como foi aqui no estadual. Quando ela vem pra alguma consulta ou exame, ela também me procura. A gente bate aquele papinho rapidinho. E sempre estamos ligados. Para o Ivair, ter uma amiga experiente na poesia serve de estímulo pra que ele continue com as suas criações. A sinceridade, a verdade que tem nas poesias da Maria é de encantar todo mundo que lê. Você vê, você sente o que ela estava sentindo quando ela escreveu aquela poesia. Sol do horizonte. Homem poeta. Alma de menino. Tens a luz do divino. Seu olhar de águia viu a longe a beleza da poesia. Não guardou aça para si. A poesia é um refúgio dos nossos sentimentos. Tanto meu como dela. Acredito que como seja de todo poeta. E dela, pelo histórico de vida que ela tem, ela encontrou em mim um filho. Para Maria, o Ivair veio preencher um espaço que os filhos deixaram. Eles foram levados ainda crianças pelo ex-marido dela. E até hoje ela só reencontrou um deles. Eu falei pra ele, o Ivair, falei, eu tô com problema cardíaco, que tinha dado, né? E eu falei, acho que eu vou morrer e eu não vou conseguir ver meus filhos. E ele falou pra mim, não, Maria. Você vai. Tenho fé em Deus, porque tudo tem a hora. Aí eu contei pra ele como que foi, que o meu marido levou meus filhos. E aí ele me deu um abraço, sabe? Ali na hora, né? Ele tinha feito uma poesia de mãe pra filho, né? A dor que eu tava sentindo, eu declamei pra ele as pressas, sabe? E ele ficou emocionado também, né? Eu nem sei se ele lembra disso. E... Então ele me fortaleceu, sabe? É no amigo também que a Maria encontra apoio para os momentos mais difíceis. Ela vai ter que passar por uma cirurgia, mas com o apoio dele se sente mais segura. A cirurgia que eu vou fazer é uma cirurgia de alto risco. E eu, como eu tenho o Ivair aqui, eu tô confiante, sabe? Porque ele falou, a hora que eu sair, né? Da cirurgia, ele vai tá lá, sabe? Vai tá acompanhando. E cada 15 minutos vai dar uma escapadinha pra ir lá. Então eu tô confiante, sabe? Ele passa essa confiança pra mim, né? Os momentos ruins são amenizados com abraços e conversas diárias. Eles concordam que pra manter uma amizade é preciso também dedicação. Mensagem, ligar, entendeu? Mandar uma foto, um bom dia que seja. Eu acredito que isso daí ajuda a fortalecer, independente da distância. Ao ouvir o que os dois poetas falam sobre amizade, dá pra saber que essa relação vai longe. Amizade, pra mim, é você deixar tudo o que é seu de lado. Você dedicar ao seu amigo as necessidades dele. Você não mede esforços pra ajudar, entendeu? Você tá ali não só nas horas boas, como também nas horas ruins. Amizade, assim, que aparece assim na nossa vida, é anjos que Deus pôs revestido de ser humano. Então são esses que nos acolhem, que nos abraçam, que dá aquele aperto gostoso na hora que a gente tá mais precisando, sabe? Então eu acho que a amizade é isso. História linda desses dois, né? O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às sete da noite, ao vivo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho